Deixar aqui ligado. Vamos abrir o presente que a mamãe comprou pra Ayla. O que será que é? Ai meu Deus, ai meu Deus. Filha, olha que linda. Abre mamãe. Vou abrir. Olha só a Barbie dela. Que fica, que muda de cor. Agora é a tela. Que linda. Que lindo. Você gostou? A mamãe tá abrindo a filha. Olha só. Que princesa, mas falta a cauda dela. Olha aqui. Filha, pra você botar no banho. Olha aqui. Olha. Pega aqui. Você gostou? Eu pego aqui. Você gostou? Gostou? Dá um beijo nela. Você gostou? Que linda. Gostou, né? Gostou, né? Dessa Barbie nova, né? E...